É um programa para um governo, é um programa para a educação brasileira que pode perpassar dois governos e meio. O que é importante é que as metas são ambiciosas, nós estamos prevendo até 2020 chegarmos a 7% do PIB investido na educação. Da creche até o ensino universitário, nós vamos fazer muito mais esforço para que a gente possa ter uma qualidade de educação. Já há indícios de que nós estamos no caminho certo, mas nós mesmos sabemos que é preciso evoluir, construir parcerias com prefeitos, construir parcerias com governadores, para que todos nós assumamos definitivamente a responsabilidade de que a educação é a nossa prioridade.